Música Vamos lá, boa tarde a todos. Guerreiros, aqui, sexta-feira, às 5 horas da tarde. E eu ainda lembrei de uma coisa, é a última sexta-feira com horário de verão, né? Quer dizer, todo mundo tinha a chance de aproveitar um pouco mais a sexta-feira e bom ter vocês aqui, obrigada pelo convite e pela presença. Quando eu recebi, essa é a primeira palestra que eu estou fazendo no evento de varejo esse ano, e eu sempre penso numa linha de uma mensagem que realmente o Google acha importante dar para o varejo. Eu sou responsável pela área que atende aos varejistas no Google, e é muito engraçado que eu, conversando com as pessoas lá fora, eu acho que eu cheguei à conclusão que o que eu trouxe aqui para vocês pode fazer sentido. Porque tem muita coisa que a gente está vendo que não é novidade, mas que é importante ser trazido e ser relembrado. E o que eu trouxe aqui para vocês, vocês vão ver que não é novidade, não vou falar de produto novo do Google, não vou falar de estratégia nova. Eu trouxe um back to the basics mesmo para vocês, para a gente relembrar, entender, se tudo que a gente está fazendo do básico, do arroz e do feijão, está sendo bem feito, está sendo bem avaliado e está sendo tirado as melhores oportunidades e proveito disso. E quando a gente fala de olhar o básico, pensando com a cabeça mais de marketing, uma pessoa que está fazendo um planejamento de marketing, ela tem que ter na cabeça que ela tem que ativar o seu público-alvo de duas maneiras. Uma maneira onde você vai gerar a conscientização da marca, da sua empresa, do seu produto, e aí, pensando em um plano de mídia, a gente está falando em veículos realmente ativos, como TV, o próprio vídeo online, banners, print, rádio, e a intenção. E a busca está muito relacionada à intenção. Por quê? Todo estímulo que é gerado através desse tipo de mídia acaba virando intenção no final do dia. Não sei, vocês devem ter lido esse bafafá que deu o Super Bowl esse ano. Então, o Super Bowl agora virou assim, virou uma loucura as pessoas quererem saber quais serão os comerciais que vão passar na televisão. Para vocês terem uma noção, o volume de termos relacionados a comercial Super Bowl subiu 400% esse ano. E as pessoas buscavam isso, muitas vezes, no Google, entravam no canal do YouTube para ver. Eu fui uma pessoa que, depois do Super Bowl, fui assistir os melhores comerciais que realmente gerou esse estímulo e essa intenção de compra. de compra, não, de busca. E quando a gente fala em estímulo gerado por vídeo ou por uma campanha de televisão, ou por uma campanha de vídeo online, isso se reflete diretamente na busca. Eu trouxe aqui uma curva bem interessante para mostrar para vocês, que é um anunciante do Google, que foi lançar um produto. Isso aqui é o volume de buscas geradas dentro do Google pelos termos relacionados à marca. O produto não existia, ninguém sabia o que era, não existia busca nenhuma. Em determinado momento, houve uma campanha de vídeo, tanto de televisão como dentro de YouTube, onde houve um grande estímulo e as pessoas passaram a buscar muito mais esse termo. Interessantíssimo, óbvio, ainda bem, o volume de buscas por esse termo mudou de patamar. Mas olha aqui a grande oportunidade que esse anunciante acabou perdendo. Isso aqui é o número de vezes que o anunciante apareceu com resultado de busca toda vez que fizeram uma busca relacionada por esses termos. Olha só, o cara não tinha uma marca, ele lançou, ele gerou o estímulo. Na hora que realmente as pessoas foram buscar por eles, dois terços das vezes que as pessoas foram buscar, ele não apareceu na busca como resultado para elas. É muito disso que eu quero falar para vocês. Como realmente a gente tem a noção que a gente está pronto para atender a toda essa demanda e intenção do usuário. E falando de Brasil, e aí quando realmente eu fui fazer esse levantamento para mostrar para vocês, até tem umas coisas que eu fiquei de cabelo em pé, que é bom parar para fazer, ver como é que está acontecendo. A gente tem os números escandalosos do tamanho da oportunidade que existe. População, 200 milhões de pessoas no Brasil, 90 milhões, então de 100 milhões de internautas, 90 milhões já fazem buscas, pesquisam online. Dessas 90 milhões, 60 milhões de pessoas fazem pelo menos uma busca que não aparece resultado de anunciante nenhum. Olha o tamanho da oportunidade que a gente está falando aqui nos macro números que a gente tem por aí. Só uma introdução rápida para vocês. Então, quais são essas quatro estratégias matadoras que eu listei para passar para vocês? Primeiro, gera estímulo. Como utilizar uma estratégia de vídeo para realmente gerar esse estímulo e essa intenção que pode ser reproduzida na busca? Aproprie-se da prateleira digital. Eu já falei muito isso, o pessoal do Google fala, a busca é a prateleira digital. Você não estar bem posicionado, com boa presença, posicionamento, bom anúncio, maximizando espaço, você não está na prateleira digital. E para quem é varejista mesmo, sabe, está gerando uma mega, uma ruptura de estoque. Em terceiro, cuide das suas lojas. Então, vamos falar um pouco da importância de você ter um site bom, bonito, clean, com alta taxa de conversão, tanto desktop como mobile. E, por último, um assunto que eu quero levantar para vocês para falar um pouco de rentabilidade. Então, pensando em estímulo, eu acho que é ótimo começar com o Ricardo aqui, e todo mundo ficou absolutamente enlouquecido com a palestra dele de manhã. É um cara que realmente mexe com as emoções de todo mundo. Eu acho que é uma das alegrias que eu tenho de poder trabalhar com o varejo, é interagir com essas pessoas. Ele está começando muita inovação, não é, Léo? Ele está começando a entender que todo esse estímulo que ele dá através de comercial na televisão é muito importante trazer para dentro do YouTube. Então, altos papos com eles, eu fiz muitas conversas com o pessoal do Ricardo Eletro, da máquina de venda. Ano passado, quando eles lançaram essa campanha maravilhosa do melhor Natal do mundo, que é o próprio Ricardo, lá em Nova Iorque, mostrando os preços que ele ia cobrir aqui no Brasil, o que eles fizeram? Eles fizeram simplesmente a complementariedade de toda essa campanha que estava rolando na televisão, nas praças, onde eles têm lojas, rolando no YouTube também, com segmentação geográfica para as praças. O resultado foi muito bom, a gente está falando aí de mais de um milhão de views em menos de 48 horas para um comercial super varejo, e realmente um impacto em loja que as pessoas de marketing conseguiram sentir. Então, isso é só o começo de, ok, estamos gerando estímulo, e que importante que é você ter esse estímulo na televisão e trazer isso para a realidade online. Esse ano eles já continuaram, então, na liquidação, na primeira ou segunda-feira de janeiro, não lembro se foi dia 4, dia 5, eles já fizeram, saíram na televisão com aquela campanha e complementaram tudo o que eles fizeram no YouTube. Então, esse é um exemplo muito bom de como realmente você consegue gerar estímulo. O Ricardo falou muito de marca, falou muito de branding, não dá, mesmo num negócio que não seja tão massa, como aqui trouxe um case, peer player, o Quevestir. Quevestir é um site, peer player, que tem uma operação redondinha de moda. E o que ele fez? Ele também sentiu a necessidade de gerar o estímulo. Ele precisa mostrar, elas precisam mostrar a marca dela, a posicionar. Então, Mari, conversamos muito sobre isso, sobre como montar uma boa estratégia de vídeo online. E eles fizeram esse vídeo maravilhoso aqui. Está sem som, imaginei, mas tudo bem. Esse vídeo aqui, que é muito legal, que eles fizeram um vídeo para a Black Friday e não está mostrando aqui, todos esses produtos que estão sendo mostrados, você tinha a possibilidade de clicar e já ir para a página de compra daquele produto dentro do site. Essa é uma ferramenta do Google, do YouTube, onde você consegue fazer. Então, é um vídeo todo focado para a Black Friday e o resultado de venda. E aí é que eles venderam quatro vezes mais a Black Friday desse ano do que no ano de 2013, em relação a 2012. Estamos falando aqui também de estímulo. Com certeza, o trabalho deles gerou maior awareness da marca e as pessoas realmente foram atrás para encontrar esse site e utilizaram a busca para isso. Outro exemplo que eu trouxe, aqui é o exemplo que a gente se orgulha muito, que é de um grande varejista também, que é o Magazine Luiza. O Magazine Luiza, ele, historicamente, faz a liquidação fantástica deles, todo janeiro, há 20 anos. Historicamente, junta gente na fila, que dorme na fila, acampa, histórias maravilhosas. Historicamente, o site está fechado, porque, em respeito às pessoas que estão lá penduradas nas filas, eles não abrem o site. O que eles fizeram esse ano para aumentar o estímulo de tudo isso que estava acontecendo na porta das filas. Eles trouxeram para dentro do YouTube. Toda essa realidade, esse entretenimento da fila, foi transmitido ao vivo, dentro do YouTube, não dentro do YouTube, na home page do YouTube. Então, quem entrava no YouTube aquele dia, via a transmissão ao vivo, ancorada pelo Cazé, uma superprodução, não foi nada pequeno e pouco planejado, foi um projeto muito planejado, que realmente conseguiu trazer para a internet uma coisa que só... Não é para a internet, conseguiu trazer para o Brasil inteiro uma coisa que só estava acontecendo lá, pontualmente, dentro das filas. E, falando em estímulo, esse ano, as buscas relacionadas ao termo liquidação fantástica aumentaram em 25% em relação a 2013. E aqui tem um pouco do site. Então, eles continuaram com o site fechado até meio-dia, em respeito às pessoas. Só que quem entrava no site não ficava frustrado, ficava, sim, se divertindo com a transmissão ao vivo que estava acontecendo, com a apresentação do Cazé. E os números realmente são incríveis. E a gente fala que é um marco mesmo na história do varejo, porque uma ação que é tão tradicional de uma loja, a gente finalmente conseguiu trazer para a internet e mostrar essa realidade para o Brasil inteiro. Então, foram mais de 5 milhões de reproduções nos vídeos. Isso aqui é surreal. O tempo médio de permanência no live streaming foi de 20 minutos. As pessoas realmente estavam se divertindo para caramba. E um pico de 32 mil pessoas assistindo a transmissão simultaneamente. Então, aqui eu trouxe para vocês, para falar de estímulo, e a palestra que você mencionou do ano passado foi somente sobre vídeo, e eu não posso deixar essa peteca cair. A realidade do varejo brasileiro em relação à estratégia de vídeo está mudando, mas tem muita oportunidade ainda, e é importante que todo mundo tenha isso na cabeça, que realmente dá para gerar muito brand e venda no final do dia. Vamos falar um pouco do nosso segundo pilar, que é apropriar-se da prateleira digital. E a gente está falando muito no Google agora, porque em termos de antecipação à Copa do Mundo. Então, realmente, o que a gente tem? A gente tem um ano esquisito, para quem é varejista aqui, está naquela insegurança, não sabe, com Copa do Mundo é esquisito, imagina a Copa do Mundo aqui no Brasil, o que vai ser? Então, a gente está falando muito, como a gente pode ajudar os varejistas realmente a atuar de uma maneira antecipada, antes que realmente a Copa do Mundo acontece. E uma categoria que a gente sabe que historicamente bomba é televisão. e eu montando esse material para vocês, fui fazer umas buscas no Google, comecei a me deparar com umas aberrações. Tipo, busquei por televisão, gente, televisão, não apareceu nenhum anunciante comprando o termo televisão. Busquei pelo termo TV de alta definição, oh my God, ninguém comprando TV de alta definição. Sugestão de TV LED, falando, o Will falando da coisa, da semântica no resultado de busca orgânica, cada vez mais as pessoas estão perguntando ao Google, esse tipo de termo é superimportante, ninguém, apenas um em cada três buscas por televisão mostra anúncio hoje. Aí você fala assim, gente, não é possível. É possível, porque aí vem aquele modo de trabalho, que tem muita gente trabalhando, e esquece de revisar, revisitar, que é o que eu falei no começo para vocês. O que existe hoje? Existe uma maneira de olhar o ROI, de tudo o que é feito, no último clique. A maioria dos varejistas e dos e-commerce no Brasil olham o resultado no último clique. Vou olhar o último clique. O diabo da televisão me gera um monte de clique, mas não me converte. A TV LCD LG me converte super bem, eu vou manter. E o que a gente está deixando para trás? A gente está deixando a oportunidade de você criar o awareness nesses termos diretos e depois converter nos termos mais específicos. O nosso famoso modelo de atribuição. No Google não se para de falar isso, hoje em dia, dentro do próprio AdWords, tem uma série de ferramentas, essa informação que eu trouxe é de uma ferramenta que a gente acabou de lançar de modelo de atribuição, onde você consegue checar relatórios com vários modelos, que falam uma em cada quatro conversões, começa com uma busca genérica e termina com bread and term. Aí você fala, não, só converto com a marca da minha loja. Poxa, mas se você não tem o termo genérico antes, você vai acabar não convertendo. Então, realmente, é uma coisa que tem que ser levada em consideração. O ROI, olhado, no último clique, tem que começar a ser revisitado e reavaliado. Outra coisa importante, oferecer alternativa. Buscando aqui por TV 4K, que é o que está bombando, um anúncio. Só um anúncio aqui. A Sony Store está patrocinando. Milhões de buscas oferecem somente um único anúncio. Então, além da gente não ter... E aqui eu peguei uma categoria, porque, na minha opinião, quem vende televisão tinha que estar bombando o anúncio de televisão nessa época do ano, porque é a hora de vender televisão antes de uma Copa do Mundo. Então, aqui eu estou falando uma grande oportunidade de cobrir termos e de realmente aumentar a cobertura e aparecer junto com outros anunciantes. esteja melhor posicionado. Mais ou menos, um ano e meio atrás, a gente lançou o Product Listing Ads, que são esses links patrocinados na direita do Google Shopping. E o que acontece muito com o varejista nessa conta maluca do ROI do último clique? Ah, não. Aqui converte melhor, vou tirar daqui e vou colocar lá. Ah, lá converte melhor, vou optar. Caramba! O varejista tem a possibilidade de aparecer no link patrocinado aqui. e no link patrocinado do PLA. E por que ele não blinda o espaço e faz isso? Aqui o Walmart está. O Walmart está blindando o espaço. Mas muitos varejistas estão optando um por outro. E qual que é? Aqui essa informação é superimportante. O impacto de PLA lateral com o texto aumenta em 83% a possibilidade de conversão do que um anúncio que seja só de texto. Então, olha que importante é que você tenha uma participação tanto na lateral como na parte do meio. Tem o melhor anúncio, o site links. Então, o site links tem há anos no Google. Quer dizer, você tem lá quatro espaços onde você pode levar para áreas diferentes do seu site, produtos diferentes, fazer edificações diferentes. Para vocês terem uma noção, só 50% dos anunciantes usam dessa propriedade. E os site links aumentam de entre 10% e 20% a probabilidade do anúncio ser clicado. Então, o site links também é uma oportunidade gigante para o anunciante vender outras áreas, outras sessões e outras ofertas. Aí, depois, frustrada, arrasada com essa história da televisão, falei, bom, deixa eu ver, então, o tamanho da oportunidade que a categoria televisão tem hoje e quanto que quem não está aproveitando está deixando de vender. Então, olhando aqui de novo, o que eu trouxe para vocês é um exemplão mesmo. televisão, obviamente, que para todas as categorias a gente vai ter fotografias e profundidades diferentes. Para vocês terem uma noção, são mais ou menos 2,5 milhões de buscas feitas por termos relacionados à televisão todos os meses. Em média, um anunciante varejista, dentro que a gente atende, ele cobre 31%. Quer dizer, 31% das vezes que são buscados termos relacionados à televisão, aparece um anunciante. A gente está falando aí que o anunciante deixa de aparecer para 1,7 milhões de vezes por mês e 21 milhões de vezes. Quer dizer, quem está cobrindo em 30% a categoria como a categoria de TV, está deixando, quem sabe, para a concorrência, 21 milhões de vezes, 21 milhões de impressões. Então, está aí o tamanho da oportunidade. O recado que eu dou aqui para vocês é não achem que eu faço o search, estou mexendo lá no meu AdWords, estou vendo o meu ROI, está muito direitinho. Revisita isso. Revisita isso para vocês terem certeza se vocês estão fazendo o máximo do dinheiro que vocês podem fazer com uma ferramenta tão poderosa como a ferramenta de busca. Próximo pilar é cuide das suas lojas. Eu não vou dar, não sei, quem conhece o Avinash aqui? Não vou dar uma de Avinash, obviamente não faria, mesmo porque eu atendo muitos de vocês. Mas o Avinash teve no Google, o Avinash é um evangelista de analytics e fala muito de usabilidade de site lá no Google. E é muito engraçado, que ele vai, ele faz reunião com o cliente, ele detona o site do cliente na cara do cliente, sem dó, nem piedade, só o pessoal da área comercial fica superenvergonhado. E o ano passado a gente trouxe, a gente tem um evento no Google, que a gente chama Think Retail, que a gente tem feito já algumas edições. E a gente trouxe ele, ele foi muito contundente, com algumas opiniões sobre navegação. ele ficou bastante impressionado com a falta de qualidade dos sites brasileiros e com o potencial de melhoria de qualidade, de resultado mesmo. Então, a ideia aqui não é falar, mas a ideia é realmente colocar essa semente para vocês, da importância de pensar no site de vocês como a loja. Cuide da sua loja. Então, cuide da sua loja. Se eu tenho lá no meu site 0,5% de comerção e subir desse 0,5% para 0,7%, naturalmente eu vou aumentar todo o meu resultado. Eu trouxe aqui duas coisas que a gente considera bastante importantes, só para vocês tomarem como referência. Uma das coisas que é extremamente importante é trabalhar essa coisa do online to store. Eu sei que tem muita gente aqui que é e-commerce, que não tem operação em loja física, mas quem é serviço, tem operação em loja física, ou é varejo, é muito importante dar opção para o usuário para ele ir também para a loja física. Então, falando tanto de estratégia, multi-channel, omni-channel, na hora que a gente vai ver na prática, pouca gente está fazendo isso. Para vocês terem uma noção, isso aqui é dados de Brasil. 53% das pessoas usam ferramenta de pesquisa antes de comprar um laptop. 60% das pessoas usam ferramenta de busca antes de comprar um smartphone. Poxa, e eu estou falando compra de smartphone na loja física. O que é importante? É importante eu mostrar e dar para o meu cliente opção. O Google tem isso aqui. A gente tem a extensão local, então o Extra está fazendo isso aqui direitinho. Ele ativou essa extensão. Quando eu faço uma busca, ele já sabe qual é a loja mais próxima do meu IP e já mostra e aparece aqui no mapa. E também, informação super legal, que a extensão local aumenta em 10% a extensão de clique, e a extensão local comp e alheia aumenta em 20% a extensão de clique. Isso para dentro da loja também. Muitos e-commerces que têm loja física simplesmente não têm um store locator dentro da loja. Isso é inconcebível. Quantas vezes você está no celular, você entra no site da loja, puta, deixa eu ver qual é a loja mais próxima aqui de onde eu estou, e eu não consigo nem achar essa opção. O Extra está fazendo isso de uma maneira muito legal. Então, ele tem lá, mostrando já no Google, quando a pessoa faz a busca, o resultado da loja mais próxima. E quando você entra no site, você tem também o store locator bem facinho de achar. Então, isso é uma coisa que eu trouxe, só um dos exemplos de como realmente pensar no seu site, cuidar da sua loja e pensar como gerar esse tráfego. E outra coisa que eu não poderia deixar de falar é de mobile. A gente, nem lembro, mas eu vi tanta palestra aqui, mas alguém falou que 18% dos e-commerces têm um site otimizado para mobile. Então, realmente, isso é assustador o quão o mercado brasileiro não está preparado para a mega onda mobile que já está acontecendo. Gente, ano passado, mais de 50% das pessoas que acessam a internet já acessam a internet via mobile. E dessas pessoas, em 2016, a gente está falando em 100% das pessoas que tiveram internet, que acessaram a internet, vão acessar para mobile. E dessas pessoas, 60% hoje já fazem buscas todos os dias, as pessoas que acessam a internet via mobile. E 52 pessoas já buscam para o produto. Não tem porquê não gerar uma boa experiência mobile. E quando fala cuide da sua loja, cuida do seu site, cuida do seu site mobile, cuida do seu aplicativo, cuida do seu ambiente de tablet. Em termos de busca, falar, deixa eu pensar, mas não tem muita busca. Tem muita busca e esse número não para de crescer. Hoje a gente está falando, e ano passado eu saí de licença maternidade, fiquei meio ano fora. Antes de sair de licença maternidade, 5% das buscas relacionadas a termos de varejo vinham de mobile. Hoje, um ano depois, 20% das buscas já são feitas no mobile. Nos Estados Unidos, esse número já passa de 50%. Então, é uma realidade que está acontecendo e não tem porquê os sites estão estarem preparados para isso. E a gente fez lá uma... Não existe nenhum número auditado, a gente simplesmente entrou nos 10 maiores, 15 maiores e-commerce do Brasil e viu que um em cada cinco, só um em cada cinco, tem um site otimizado para mobile. Então, realmente, é uma emergência, é uma urgência, isso tem que ser feito. E aí, é uma coisa que eu falo e repito, porque aí, quando eu vou, a nossa vida é com o cliente, o cliente fala assim, pô, Cláudia, mas o meu site mobile não converte. Não estou vendo a conversão acontecendo, só 0,01% das conversões são via mobile. Já pensou-se em modelo de atribuição cross-device? Vou dar um exemplo ridículo. Sábado passado, eu estava na casa da minha avó, que é bisavó dos meus filhos, e ela queria comprar bola de futebol para eles, a brazuca. Ah, eu quero comprar para eles e tal. Eu consegui entrar no site da Netshoes, mostrei para ela, e ela falou, ah, legal, compra essa bola, só que a internet estava ruim. Parei lá, fui para casa e comprei via desktop. Alguém mediu isso? Alguém está colocando isso na conta? Alguém está colocando esse poder da influência do celular na compra via desktop? Então, esse tipo de coisa que tem que começar a estar no radar de vocês, no radar de todo mundo. Parar com a miopia de ver a conversão no próprio device para ver a conversão dentro de todo. O ecossistema que a pessoa navega, ela navega em uma tela, ela é multitela, são 30 milhões de pessoas no Brasil, multitelas. Como medir isso? E o Google já tem uma série de ferramentas que começam a ajudar os clientes nesse tipo de mensuração. Então, a gente tem o Total Conversions, ferramenta de Total Conversions, não sei, não lembro o nome direito, mas é uma ferramenta, o que ela faz? Que é um beta, que a gente acabou de soltar, que ela vai começar a acompanhar o usuário dentro dos devices e o poder que um device exerce sobre o outro na conversão. Para vocês terem uma ideia, a gente fez um estudo num cliente que 20% das conversões em um device era influenciada por algum outro. Isso pela maneira que a gente começa a mensurar. Então, isso é realmente muito importante e eu gostaria que ficasse no radar de vocês. aí eu trouxe o exemplo de quem faz bem, não vou falar no seu avinato, vou ficar com quem faz mal, quem faz bem, que eu mostrei para a minha avó a bola de futebol aqui nesse site. Então, é um site super legal navegado e ele dá navegação muito legal e tem aplicativos muito legais. Então, esse aplicativo é super bacana que é o Netshoes Click, que você... Eu até fiz uma brincadeirinha em casa ontem quando eu estava mostrando. Tirei uma foto do All Star do meu marido e já mostra lá as opções do All Star para comprar animal, puta experiência. legal para o usuário na hora de comprar via mobile. Por último, vamos falar de foco no lucro. E aí, de novo, a minha intenção aqui é provocar e tirar vocês um pouco da zona de conforto. O que a gente está acostumado na vida do varejista do e-commerce é medir o ROI. Ah, legal. Investi um. Ó, Cláudia, preciso de ROI de 10. Volto a 10. E essa é a vida, vamos lá, otimizando e fazendo. Alguns varejistas estão começando a fazer uma conta diferente que é a provocação que eu gostaria de deixar para vocês. Vocês começaram, já tentaram pensar em lucratividade? Tá bom, desse investimento que eu estou fazendo, quanto para mim está virando lucro? Uma tabela da máxima simplicidade que eu trouxe para vocês. Um cliente, que ele está aqui com ROI de 31, com 4 mil cliques, 20 centavos de CPC, com um lucro de 5,5 mil reais. Esse mesmo cliente fez um exercício que aqui a gente usou um cliente com uma margem, aí a gente tem que colocar na conta a margem, pouquíssimos varejistas brasileiros colocam margem para fazer conta de ROI, se você for ver no varejo tradicional, toda a conta de ROI é feita em cima de margem. Então, margem de 20%, 20% e um ticket médio de 400. e esse cara aqui fez um teste de elasticidade para ver quanto ele podia vender. Baixou o ROI para 4 e lucrou 16 mil reais. E aí, é a provocação que eu quero fazer para vocês, vamos começar a pensar em novas métricas e não estou falando de uma de louco e falando para vocês mudarem a concepção e a mensuração do seu negócio. Testa. Pega uma categoria e testa uma outra métrica de ROI. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? A gente tem uma curva onde a gente vai aumentando, curva verde, o lucro e vai abaixando o ROI até um ponto ótimo. Depois desse ponto ótimo, não vai valer mais a pena você continuar aumentando o investimento. Como chegar nesse ponto ótimo? Essa é a provocação que eu faço para vocês. E falando em avinagem, em conversão, se eu dobrar a conversão sem fazer nada, o meu lucro vai dobrar também. Então, era essa a noção que eu queria falar para vocês e é um trabalho que a gente vem fazendo com muitos dos varejistas para tentar mudar esse mindset. porque a sensação que eu tenho tem oportunidade sendo perdida na busca, de busca que não é coberta, e tem oportunidade sendo perdida na maneira do gerenciamento da campanha pela maneira como a qual você vê o ROI, o retorno sobre o investimento da campanha. Então, era essa a mensagem que eu queria falar para vocês de ROI. Eram essas as quatro estratégias matadoras. Não esqueça de gerar estímulo, apropriie-se obrigada. Obrigada.